Olá, bom dia. O governo federal divulgou ações de ajuda às vítimas do rompimento da barragem de mineração na cidade de Mariana, em Minas Gerais. O acidente aconteceu ontem à tarde. A presidenta Dilma Rousseff já entrou em contato com o governador de Minas, Fernando Pimentel, e colocou a estrutura federal à disposição do Estado. Estão em regime de prontidão os batalhões militares de Belo Horizonte e São João Del Rey para atuar de acordo com a necessidade da região. A Força Nacional do Sistema Único de Saúde foi acionada e mantém contato com a gestão de saúde do Estado para verificar as necessidades nas ações de resgate. O Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, o Senad, vinculado ao Ministério da Integração Nacional, também mantém comunicação permanente com o Estado para atuar em caso de necessidade. Inclusive, o ministro da Integração Nacional, Gilberto Orque, foi a Minas com técnicos da Secretaria Nacional de Defesa Civil para ajudar, para acompanhar as ações de socorro e assistência às vítimas do rompimento da barragem. Somaya Vilela, direto do Planalto. Música Música